Quem é esse lebezguido que eu não tô reconhecendo? Parecendo um fly x 2 fly, oh? Yeah, 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 fiz um show sold out Enriqueci minha conta no PayPal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa pitty não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Vou pegar no meu rolo e xixi Up the smoke, só balão Perde a pose, só se é ful Jogo lino, meu double cup, bebe negro Me joga na rua, me pede, faz seu dano Entra na van, ah Diz que eu me fã, ah Joga pra casa até aqui Pede mais, que é meu gosto Viu o bicho, cai no meu peço, eu sou memo Eu tava perdido, mas disse eu me lembro Eu posso vir hoje, me dá esse veneno Slip, vou, bebe o drink azul Eu não sou mais um, eu vim da Bahia Meu gingado é o show sold out Enriqueci minha conta no PayPal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa pitty não quer amor, ela quer banana Eu já sou dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Vou pegar no meu Up the smoke, só balão Perde a pose, você é ful Jogo lino, meu double cup, bebe negro Eu me joguei na rua, eu me perdi mais cedo Entra na van, ah Diz que é minha fã, ah Joga pra pagar, ah Ultimamente minha vida tá louca Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck de presa, fuck de solta Louis Vuitton e São Paulo na bolsa E se isso venda, po Minha firma te acapa, po Mas só mete bala, po É nóis que mete bala, po Faço mais um pra essa baby Desce um black lady Rolê de Mercedes Com 10 mil no dente, po, po Mas sabe que tu é meu fan Ela que me pede, eu dou que ela é minha down Foi que o meu amor, ela quer me agar Me deixou sold out Enriqueci minha conta no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa pitty não quer amor, ela é banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai via sal Vou pegar no meu Holy shit Up the smoke, só balão Pede a pose, só se é fã Jogo lino, meu double cup, bebe negro Me joguei na rua, eu me perdi mais cedo Ah, ah Entra na van, ah Diz que é minha fã, ah Joga pra pagar, ah Shake that head, shake that head Oh, shake that head, oh Shake that head, oh, shake that head Oh, 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 shake that head, oh, shake that head